Hoje, não tem conta em offshore no nome do Lula, né? Não tem nenhuma conta em paraíso fiscal no nome do Lula. Como foi o roubo de Lula? Foi o FIES, ProUni, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras? Foi o projeto Minha Casa Minha Vida que destinou aí as casas populares para beneficiar seu povo? Por que o honesto do Bolsonaro não levou nada desse investimento para o povo? Se o Lula é ladrão, adeus o projeto da agricultura familiar que foi promovido pelo Lula. Luz para todos, Luz para todos, do Lula, né? Cisterna para todos, também água para todos, universidades para todos. Por que o Bozo não consegue levar esses projetos, já que ele é honesto e o Lula é o ladrão? Por que o ladrão, o Lula, ele construiu as maiores obras de infraestrutura no Brasil? Tudo que nós temos hoje, 51%, tudo que temos foi construído no governo do PT, no Partido dos Trabalhadores, inclusive o SAMU, as UPAs, hospitais. Tivemos até estádios, Rose. Como é que esse cara roubou? Cadê o dinheiro do cara? Tá lá, nessas obras, né, Rose? O roubo do Lula é esse, Rose. A agricultura familiar, farmácias populares, farmácia popular, o mito acabou também, né? Vamos dizer quem é o ladrão, Rose? Cadê os investimentos que o Lula fez? O que o Bozo não consegue investir no Brasil? O que o governo dele só tem propinas em barra de ouro, no MEC e tudo mais? A agricultura pública criada em 2007, que acumula um rombo de 6 bilhões de reais. O Brasil apostou numa espécie de aventura expansionista, né? A velha ideia de tentar retomar o desenvolvimento do país com investimento público, a criação de estatais, né? E aí eu acho que houve um estímulo ao consumo, como grande saída no país. Eu acho que aí o Brasil se perdeu. O problema não é apenas a viabilidade financeira das novas empresas. Para uma estatal funcionar, é preciso gente para trabalhar. O número de funcionários das empresas públicas federais cresceu de 35 mil em 2002 para 67 mil este ano. É quase o dobro. O gasto com salários no mesmo período subiu de 1 bilhão e meio de reais para 7 bilhões e meio. O inchaço da máquina se estendeu ao Poder Executivo Federal. O total de servidores no país saltou de 810 mil em 2002 para mais de 1 milhão no ano passado. Entre concursados e cargos de indicação política, o PT criou em média 20 mil vagas por ano. Haja imposto para sustentar uma estrutura tão grande. Isso tudo acabou, acho que, incluindo a crise em 2013 em diante, quando a crise econômica fez com que o PIB caísse. E com isso o nosso déficit fiscal explodisse. Os cargos comissionados, indicados pelo PT ou por partidos que apoiavam o governo, chegaram a 120 mil no governo Dilma Rousseff. Causa um efeito de desmotivação muito grande naqueles servidores concursados que, às vezes, estão almejando a ocupar um cargo de chefia e, quando menos imaginam, são preteridos em função de alguma indicação política. O crescimento da estrutura burocrática é um dos fatores que levaram ao descontrole dos gastos públicos e, consequentemente, à inflação. Sem ter de onde tirar mais dinheiro para sustentar a máquina, a aventura expansionista jogou o país na recessão. Em um governo sem projeto, o que sobra é a cooptação, pura e simples, agências reguladoras, estatais e assim por diante. Isso foi muito negativo, é um dado muito negativo dessa experiência. Para piorar o quadro, os indicadores negativos da área econômica pegaram o governo Dilma Rousseff num momento de fragilidade, por conta do maior escândalo de corrupção da história do país. Os crimes cometidos na Petrobras e em outras estatais não têm digitais apenas do PT, mas de vários partidos políticos. No entanto, a crise veio à tona após 13 anos do partido no poder, o que leva a crer que o PT teve papel de destaque no escândalo agora revelado. Seria o discurso da honestidade apenas demagogia para alcançar o poder? Eu acreditava naquilo, eu acreditava naquilo. Quando eu deixei de acreditar, falei, peraí, eu estou fora disso. Não me confundo. E paguei o preço que eu tinha que pagar. Paulo de Tarso foi líder estudantil, guerrilheiro e petista. Nos anos 90, se decepcionou com o partido que ajudou a fundar. Na época, era secretário de finanças em uma prefeitura petista no interior de São Paulo. Descobriu que havia um esquema de favorecimento em licitações para a empresa de consultoria do advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Fiquei durante quatro anos tentando levar a discussão do que eu tinha apurado, as provas que ele tinha, para que o partido discutisse. E eu só resolvi, em determinado momento, torná-las públicas, essas provas todas, porque eu não queria ser cúmplice. O caso se transformou no primeiro escândalo de corrupção no PT. Expulso do partido, Paulo pagou um preço alto pela coragem de denunciar. Eu era o traidor e, como tal, fui transformado em párea político. Eu sei as dificuldades que eu passei, de simplesmente o PT e seus dirigentes, militantes, impedirem até que eu trabalhasse. A assessoria de imprensa do PT disse que o partido não cria e nem gerencia cargos públicos e que fez um governo de coalizão durante os 13 anos, inclusive com o PMDB. O novo governo diz que já começou uma reforma administrativa que pretende reduzir o número de cargos comissionados. A previsão é cortar cerca de 4.500 vagas.